Hoje eu vou ensinar a fazer chapéu. Serve para colocar no caminho de mesa, toalhinha. Para fazer ele você vai precisar linha verde, mescla e linha rosa. Mescla, agulha de crochê e tesoura. A gente vai iniciar com a linha rosa. Vou fazer uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um ponto alto na primeira correntinha. Duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, outro ponto alto. Vai fazer isso oito vezes. Até que fique oito buraquinhos desse aqui. Três, quatro, cinco, cinco, sete. E vai terminar aqui. Na terceira correntinha do início. Vai fazer um ponto baixinho. Corta a linha que está aqui atrás. Aí nós vamos fazer a primeira pedra. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai fazer isso em todos os buraquinhos. Até formar oito, até formar sete pétalas. Aqui eu já terminei de fazer as oito pétalas normais. Aí eu vou fazer uma correntinha. Vou introduzir a agulha no ponto baixo da pétala e no ponto alto da base. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, no próximo ponto baixo e no ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer isso em todas as pétalas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora eu vou introduzir na base da primeira. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, uma correntinha e sete pontos altos pra formar a próxima pétala. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, um ponto baixo e no ponto baixo da base. Novamente, uma correntinha e sete pontos altos. Uma, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, um ponto baixo e no ponto baixo da base. Outra correntinha e mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. E vai fazer isso em todas as bases formando oito pétalas. Vamos dar oito pétalas. Agora eu terminei a quarta camada de pétalas. Vou fazer o acabamento das pétalas. Aí, uma correntinha e um ponto baixo em cada ponto alto da última camada de pétalas. Um ponto baixo na correntinha. E aí, vai introduzir a agulha no ponto alto da primeira base. Dá uma laçada e puxa. Não deixa muito apertado que é para as pétalas não enrolar. Faz de novo um ponto baixo em cada ponto alto. Faz de novo um ponto baixo em cada ponto alto. E aí, novamente, a próxima pétala. Novamente, vai fazer o ponto baixo. Vai fazer isso em todas as oito pétalas. Agora, eu já fiz todo o contorno de ponto baixo nas pétalas, em todas as oito pétalas. Agora, a gente vai fazer a folha. Com a linha verde. Para fazer o botão, a gente vai contar três pétalas. Na terceira pétala, na correntinha, no meio da pétala, a gente vai fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vai contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, vai fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, tá a base do primeiro botãozinho. E aí, com a linha rosa novamente. Vai introduzir a agulha na correntinha. Fazer uma, duas, três correntinhas. No primeiro ponto, vou dar um alçado e deixar o estande na agulha. Segundo, a mesma coisa. O terceiro. E o quarto. Vai dar uma alçada, passar com o estande por dentro de todos. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixíssimo. No ponto da carreira verde. Vai dar uma alçada. 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 Tá feito o primeiro botãozinho, com a linha verde vamos fazer assim, vai cortar uma pétala depois do botão, uma pétala, e entre meio ela e a outra, vai fazer um ponto baixo e aí vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontinhos, vai contar uma, duas, três, quatro vai fazer seis pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma, duas, três, correntinha vai virar, vai fazer novamente só até a metade um, dois, três, quatro, cinco vai puxar tudo de uma vez, uma, duas, três, correntinha vai introduzir novamente a agulha avançada e vai fazer um ponto baixo uma, duas, três, correntinha vai fazer um ponto baixíssimo no cabelo do primeiro ponto uma, duas, três correntinhas novamente lá na primeira correntinha usada uma, duas, três correntinhas e seis pontos altos no buraquinho um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis Um, dois, três. Prontinho. Vamos fazer um. Dois. Três. Quatro. Pouco. Vai puxar tudo de uma vez, vai fazer três prontinhos. Vai introduzir a agulha, no passado, um ponto baixo. Uma, duas, três, novamente. Na base, novamente, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, no graquinho. Agora, vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai contar uma, duas, três, na quarta. E vai fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai passar em todos. Um, dois, três. Um ponto baixo. Um, dois, três. Um ponto baixo. Um, dois, três. Um ponto baixo. Um, dois, três. Um. Vai arrematar. Essa parte é difícil. E aí tá pronto. Aí é só fazer dos dois lados. E tá pronta a flor com os botões. Agora eu terminei a quarta camada. De pétalas. Vamos fazer o acabamento das pétalas. Aí uma correntinha. E um ponto baixo em cada ponto alto da última camada de pétalas. Um ponto baixo na correntinha. E aí vai introduzir a agulha no ponto alto da primeira base. Dá uma laçada. E puxa. Não deixa muito apertado. Que é para as pétalas não enrolar. Faz de novo um ponto baixo em cada ponto alto. E aí que... E aí... novamente vou fazer ponto baixo, vai fazer isso em todas as oito pétalas agora já fiz todo o contorno de ponto baixo nas pétalas em todas as oito pétalas agora a gente vai fazer a folha com a linha verde para fazer o botão a gente vai contar três pétalas, na terceira pétala na correntinha no meio da pétala a gente vai fazer um ponto baixo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas vai contar uma, duas, três, na quarta pontinha vai fazer um ponto alto um, dois, três, quatro, cinco um aqui tá a base do primeiro botãozinho e aí com a linha rosa novamente vai introduzir a agulha não correntinha vou fazer uma, duas, três pontinhas no primeiro ponto vou fazer uma laçada e deixar o restante na agulha segunda mesma coisa o terceiro o terceiro e o quarto vai dar uma laçada passar com os três pontos de todos vai fazer uma, duas, três pontinhas e um ponto baixíssimo no ponto da carreira verde e agora deixem um ponto pra deixar esse ponto e faz a massa eu tomo um ponto baixíssimo m Morte. Tá feito o primeiro botãozinho, com a linha verde vamos fazer assim, vai cortar uma pétala depois do botão, uma pétala e entre o meio ela e a outra, vai fazer um ponto baixo e aí vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontinhos, vai cortar uma, duas, três, quatro vai fazer seis pontos altos um, dois, três, quatro um, dois, três, correntinhas, vai virar, vai fazer novamente só até a metade um, dois, três, quatro, cinco vai puxar tudo de uma vez, uma, duas, três pontinhos vai introduzir novamente a agulha avançada e vai fazer um ponto baixo uma, duas, três, correntinhas vai fazer um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto uma, duas, três, correntinhas novamente lá na primeira correntinha usada uma, duas, três, correntinhas e seis pontos altos no buraquinho um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, correntinhas um, dois, três, quatro, cinco vai puxar tudo de uma vez, vai fazer três pontinhos uma, duas, três, correntinhas vai introduzir a agulha reforçada e um ponto baixo uma, duas, três, novamente uma base novamente um ponto baixíssimo uma, duas, três, no buraquinho agora vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis vai contar uma, duas, três, uma, duas, três, na quarta e vai fazer seis pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três um, dois, três um, dois, três quatro um, dois, três vai passar em todos um, dois, três um ponto baixo um, dois, três um ponto baixíssimo na base um, dois, três um, dois, dois um, dois, três vai arrematar E a parte é difícil. E aí tá pronto, é só fazer dos dois lados e tá pronta a flor com os botões.